Oi, oi gente! Bem-vindos de volta ao canal. E eu trouxe um vídeo hoje, como vocês puderam ver aí no título, que é um vídeo, inclusive, que vocês gostam muito e por isso eu resolvi trazer, que é o vídeo de comprinhas. Não tem muitas comprinhas, tá? Porque eu tô evitando. Inclusive, estou esperando os saldos de verão. Mas, como eu viajei e algumas coisas eu já queria muito comprar, eu resolvi comprar e resolvi também compartilhar aqui com vocês e aproveitar também pra viagem. Então é isso, bora lá! E para tudo, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Deixa aqui nos comentários pra eu saber os tipos de vídeos que vocês gostam de ver por aqui. A Morinha hoje tá participando do vídeo. E é isso. Curte, comenta, manda pra uma amiga. Enfim, como vocês sabem, eu moro aqui em Portugal, então os preços que eu vou dizer são os preços daqui, tá bem? Mas não tem muitas peças, tem poucas, mas peças bem selecionadas que eu já queria pro verão e que eu aproveitei a viagem que eu ia fazer, que eu fui pra Budapest, se vocês não viram. Então, vão lá no meu Instagram ver as fotos, tem cada foto maravilhosa e eu compartilhei tudo com vocês lá. Tem destaque de todas as viagens que eu já fiz, então não deixa de correr lá. E é isso, vamos lá pra primeira peça. Bom, vocês sabem já que eu sou cadelinha da Zara, né? É a loja que eu mais gosto aqui e a loja que eu normalmente compro as minhas roupas. Dessa vez tem uma peça que não é da Zara, inclusive, que é um milagre eu comprar em uma outra loja. Mas acontece às vezes, que é da Bresca, Bresca, não sei se é assim que se fala. Eu não ia comprar essa blusa, não tava nos meus planos, mas eu vi e gostei muito e resolvi adquirir. Que foi essa blusa cropped aqui, ó. Ela é no tamanho S, foi R$9,90 e alguma coisa, quase 10 euros. O preço legal combinava com o estilo da roupa que eu levaria pra viagem com as cores que eu já uso. Ó, tem rosa aqui. Pra quem me segue sabe que eu tô sempre de rosa. Enfim, e aí eu comprei essa foi... Ela tá assim porque eu lavei e eu ainda não passei, tá? Mas foi uma das peças que eu investi. Essa blusa cropped aqui, porque eu uso muita roupa de cintura alta e eu queria uma blusinha cropped mais despojada e tudo mais pra colocar nos looks. E, inclusive, eu coloquei com uma calça wide leg e ficou linda. Ai, olha a cor das minhas unhas. Eu tô aqui de frente pra luz e tá super refletindo. Eu não tô acostumada a pintar a unha com cor neon assim, mas gostei muito. Enfim, vamos continuar. Agora sim a gente vai pra queridinha Zara. E aí tem três peças. Três peças da Zara. Não tem muita coisa. O primeiro foi esse short aqui, rosa, neon. Eu já tava querendo muito dele. Inclusive, eu quero outras cores. Eu quero preto, quero coral e o branco, se possível. Todas as cores dele. Porque realmente esse shortinho aqui fica bom com muita coisa, né? Só uma blusinha... Ai, eu quase acordei a blusa. Só uma blusinha comum por cima já dá um tcham, porque ele já é mais arrumadinho. É um short de alfaiataria. Ele foi, se eu não me engano, R$29,90, R$29,95. Quase 30 euros. E, assim, gostei muito. Foi um bom investimento. A cintura é bem alta, conforme eu gosto. E é isso. Essa é a segunda peça. Terceira peça... Que eu já estava querendo muito. Que eu vi várias blogueiras usando e eu tava namorando. Que era esse blazer aqui. Gente, se eu tiver foto no corpo depois... Vou chegar um pouquinho mais atrás. Se eu tiver foto no corpo... Eu acho que eu tenho, porque eu usei tudo na viagem, basicamente. Eu vou tentar deixar aqui pra vocês verem. Esse blazer da Zara, ele é super, super, super oversized. É bem... Peguei do meu pai mesmo. Esse aqui é o tamanho S, pra vocês terem noção. E ele fica com o maior ombreirão, assim. Eu gosto muito. E ele foi, se eu não me engano, 59,90... 60 euros, basicamente. E vocês sabem que eu sou a louca do blazer, né? Que eu sou apaixonada por blazer. E aí, eu tava muito louca num blazer coral. Eu queria muito um blazer coral, que eu não tenho. E coral combina muito com rosa, que é a minha cor favorita. A cor da vida, que eu uso sempre. Então, eu resolvi investir nesse blazer. Esse blazer aqui, olha, ele é tipo um smoke. Não lembro se é assim que fala. Mas, enfim. Era esse blazer aqui. Ele também é mais ou menos nesse preço, de 60 euros. E eu tava louca por ele. Se eu tiver fotinho, vou tentar deixar aí depois pra vocês. E assim, gente. Muito lindo. O outro eu comprei no tamanho S. Esse aqui eu comprei no tamanho L, pra ele ficar bem larguinho, assim, no corpo, sabe? E a ombreira também vestiu super certinho aqui com o meu ombro. Eu gosto sempre de casar a ombreira no meu ombro bem certinha. E aí, eu achei só que o braço dele ficou um pouquinho largo. Mas, de resto, eu gostei muito e usei bastante na viagem. Já saímos da Zara. A Zara foi só isso. Depois, o que eu fiz? Eu queria um tênis, que eu já tinha comprado há umas três semanas. É, por aí. Umas três semanas. E que não chegava de jeito nenhum. Eu não lembro o nome da loja. Restox. O nome da loja. Não chegava de jeito nenhum. Era um tênis da Nike, que eu já tava querendo há mais de um ano. E eu não achava em lugar nenhum. E aí, eu comprei esse tênis. Foi caro. Foi uns 180 euros. Mas, assim, eu já tava guardando dinheiro pra comprar esse tênis. Porque eu realmente queria muito. E... Enfim, comprei. É esse aqui, ó. É esse coloridozinho. Ele é um amarelo clarinho, sabe? Um creminho. E tem rosa, tem lilás, tem verde. Tem várias cores aqui nele. Então, dá pra combinar com tudo, assim. Se sua roupa for lisa, né? Fica bem legal. E é o Nike Air Force One. Na cor Kashmir. É isso. Eu tava louca, louquinha nele. E, gente, é muito incrível. E Nike Air Force, ele veste exatamente o mesmo tamanho da gente mesmo. Eu caos 38 no Brasil. 40 aqui em Portugal, que é tamanho europeu. São dois números a mais. E, enfim, o meu tamanho desse é 40. E é lindo, 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 lindo. Eu tenho ainda que limpar ele. Eu sou muito chata com tênis. Eu gosto de tênis bem limpinho. Então, é isso. Roupa também. Mas, enfim. Outra coisa que eu comprei, essa foi especificamente pra viagem, porque eu precisava muito, era um biquíni novo. Inclusive, preciso de mais biquíni. Vai ter uma próxima viagem aí, eu preciso de mais biquíni. Comprei esse biquíni aqui, ó. Que é essa calcinha. Com essa parte de cima, ó. Ops. E eu comprei de uma menina brasileira. Ela não tem, acho que, loja específica. Mas, depois, se vocês quiserem, deixem nos comentários aí, que eu deixo o contato dela. Pergunto a ela se pode. E aí, deixem nos comentários, se vocês tiverem interesse. Mas é uma menina que vende biquínis brasileiros aqui no Porto. Então, se você é do Porto, foi 20 euros o conjunto. Então, o preço também foi bem ok, porque é mais ou menos o preço dos biquínis aqui. E minha última comprinha, mas talvez a que eu mais quisesse. Não, porque o tênis eu também queria muito, tá? Meio amei. Mas a comprinha aqui, eu comprei com medo. Porque eu comprei na Vintage. Que é uma loja de usados aqui, né? Uma loja de, tipo, desapegos, OLX no Brasil. Só que é um pouco diferente. Você faz pagamento pela plataforma. E o vendedor, ele só recebe o valor se você realmente chegou o produto. O produto é bom, é exatamente aquilo. Aí você bota lá. Você diz que era aquilo e tudo mais. E aí sim, ele vai receber. Então, normalmente, os produtos são mesmo de boa qualidade. E se não for, eles devolvem o dinheiro. Então, eu vi alguns vídeos aqui no YouTube antes de comprar. Pra eu poder ter certeza de que eu podia gastar dinheiro lá sem problema nenhum. Até porque era um investimento, né, gente? O quê? Eu sou a louca do óculos de sol. Quem me conhece, provavelmente sabe. Porque eu tenho vários. Eu gosto muito de combinar, assim, com os looks, né? Cada look é um óculos diferente. Eu adoro. Mas eu também tenho sensibilidade no olho. Então, esses óculos baratinhos não funcionam muito. E, assim, eu gosto de investir num óculos um pouquinho. Mais caro, né? Mas esse aqui, que eu queria muito, da Celine. Que é uma marca de grife, né? Aqui. Aqui não. Não mudou tudo. Tava muito caro. Tava quase... Tava 290 euros na loja. Que é um valor muito puxado, né, gente? Com óculos de sol. Enfim, pesquisando lá no Vintage. Inclusive, tem um outro lá que eu já tô de olho. Mas, enfim. Pesquisando lá no Vintage, eu achei. Primeiro, eu achei o vendedor. Entrei em contato com ele. Logo vendeu o produto. Então, tipo, perdi. Fiquei desapontada. E logo depois, eu acabei achando esse vendedor. Que tava vendendo exatamente o óculos que eu queria. Na cor que eu queria. Que é exatamente esse aqui. Ó. Eu queria muito esse óculos, gente. Vocês não têm noção do quanto eu queria esse óculos. E ele é muito lindo. Ó. E ele é assim, ó. Mais viradinho, sabe? Eu tava alucinada nesse óculos já há muito tempo. Na minha lista de desejo. Eu faço lista de desejo dos produtinhos mais caros que eu quero comprar. E assim, vou juntando um dinheirinho. Se eu ver uma oportunidade, eu compro. Esse aqui foi uma oportunidade. Eu paguei metade do valor. Então, realmente, tava valendo mesmo a compra. E de comprinha é isso. Eu não comprei muita coisa. Foram coisas bem específicas mesmo. Que eu já queria. Não gastei dinheiro aleatório. A época de gastar dinheiro vai vir. Talvez seja o próximo vídeo de comprinhas. Não sei ainda. Porque tá vindo em saldos de verão. E aí nos saldos a gente investe. Porque realmente são produtos que estão valendo a pena. Eu comprei algumas coisas no saldo de inverno. Que foi o último vídeo de comprinhas aqui. Que eu comprei em dezembro, eu acho. Ou janeiro. E eu tô usando agora. Porque eu comprei produtos pro verão. Então, eu comprei short jeans. Que aqui a gente chama de ganga. E eu tô usando agora. Então, porque tava metade do preço. Não valia super a pena. E são produtos que tem sempre. Ai, precisava de fazer isso. Enfim. Essas foram as comprinhas. Inclusive, agora que eu me liguei. Que eu não gravei com o blazer que eu estava. Que deveria, né? Pra ficar mais arrumadinha. Mas, enfim. Espero muito que vocês tenham gostado das comprinhas. Me diz aqui nos comentários. Qual produto você mais gostou. Eu acho que eu falei um pouquinho rápido nesse vídeo. Mas se eu falei rápido, me perdoa. E comenta aqui pra eu falar mais devagar no próximo. Curte se você ainda não curtiu o vídeo. Isso me ajuda muito. Se inscreve no canal, por favor. Isso me ajuda muito no crescimento do canal. Me ajuda a voltar mais vezes aqui. Porque muitas vezes eu fico sem vontade de gravar. Porque a gente não vê o trabalho evoluindo, sabe? Então, é uma forma de vocês me incentivarem a estar aqui sempre. Então, curte. Se inscreve. Bota aqui nos comentários qual a peça que eu mostrei até agora. Que você mais gostou. E é isso. Espero muito, muito, muito que tenham gostado das minhas comprinhas. Foram comprinhas bem específicas. Vou tentar deixar algumas fotos no decorrer do vídeo. Espero que tenha conseguido. Porque se você está vendo agora, eu já coloquei ou não. Espero vocês no próximo vídeo. Deixem aqui nos comentários os vídeos que vocês querem que eu grave. Vocês sabem que aqui no canal eu fazia bastante vídeo de maquiagem. Mas eu dei uma parada. Mas se vocês quiserem, de repente eu posso voltar. Mas eu estou gostando muito desse tema de moda ultimamente. É o que está na minha vida. Por isso que eu estou trazendo pra cá. Posso trazer vídeos sobre Portugal também. Mas isso tudo depende do que vocês comentam e vocês deixam aqui pra eu poder saber. Tá bom? Então é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. E até já.